Desafogar as urgências dos hospitais do SUS e reduzir o tempo de espera dos pacientes. Essas são as prioridades das unidades de pronto atendimento, as UPAs, que funcionam 24 horas por dia. Nessa quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou simultaneamente três novas unidades em diferentes estados brasileiros. Com as novas unidades de Porto Seguro na Bahia, Recanto das Emas no Distrito Federal e São Bernardo do Campo em São Paulo, o Brasil conta agora com 200 UPAs que agilizam a prestação de socorro médico. A previsão é de que sejam atendidas em média 350 pessoas por dia. As unidades funcionam 24 horas todos os dias da semana, inclusive nos feriados. Ninguém escolhe a hora para ficar doente, ninguém escolhe a hora para passar mal. Daí que surgiu a ideia da UPA 24 horas, que perto da casa das pessoas, perto de onde elas moram, mais próximo onde elas vivem, onde trabalham, ter um atendimento 24 horas por dia. Quem buscar atendimento vai ser monitorado em salas específicas para adultos e crianças, todas com aparelhos modernos. As UPAs ainda oferecem salas de medicação e de raio-x. E para casos mais graves, o paciente pode receber também o atendimento típico de uma unidade de terapia intensiva, a UTI, até que seu quadro fique estável e ele possa ser transportado por uma ambulância para o Hospital do SUS. Tem distribuidor, temos monitores, temos todos os equipamentos que são indispensáveis em uma sala de atendimento de emergência. O Ministério da Saúde ainda anunciou a ampliação do número de laboratórios de próteses dentárias em todo o país, pelo programa Brasil Sorridente. Vão ser doadas, a partir de hoje, também unidades odontológicas móveis como esta, a mil municípios prioritários do Plano Brasil Sem Miséria. Vão ser beneficiadas comunidades quilombolas e assentamentos rurais. 45% dos adolescentes brasileiros, aos 12 anos de idade, já são considerados livres de cárie. Isso é uma marca histórica e segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje, por esses números, o Brasil já faz parte de um seleto grupo de países que é considerado como um país de baixa prevalência de cárie. A meta do Ministério da Saúde é produzir 400 mil próteses dentárias até o fim deste ano. E até 2013 vão ser adquiridos mais de 11 mil consultórios odontológicos, como este, visitado hoje pela presidenta Dilma Rousseff. O governo tem consciência de que 70% da nossa população, algo em torno de 130 milhões de pessoas, depende diretamente do serviço único de saúde para ser atendido. E que o compromisso nosso, que nós vamos fazer o possível e o impossível para dar saúde de qualidade para a população brasileira.